Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, o novo Bolsa Família terá mudanças, valores maiores, pequenas mudanças a respeito dos valores, valores sutis, mas vagas, atendeu o maior número possível de beneficiários, agora o bônus é que poderá fazer a diferença, o bônus valores de 50, de 100 até mil reais, é isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de reforçar o Bolsa Família, muita gente querendo mais detalhes e assiste esse vídeo por completo para você entender tudo, tá? Tudo começa com a situação do ex-ministro Onyx Lorizone, antes de deixar o Ministério da Cidadania, ele já havia apresentado os detalhes como vai funcionar esse novo Bolsa Família, como vai ser essa nova versão, inclusive ele pediu muito ao presidente Jair Bolsonaro antes de sair da pasta, antes de sair do Ministério da Cidadania, para apresentar à imprensa e à população, mas o presidente não deu esse gostinho a ele. Bem, depois do fracasso em lançar o Renda Brasil como substituto do Bolsa Família, o presidente Jair Bolsonaro agora admite que o seu governo deve sim preparar um novo Bolsa Família, consagrado aí durante governos anteriores, inclusive dos seus rivais, o antigo PT de Dilma e de Lula. De acordo com o presidente, ao término da nova rodada de pagamentos, que está previsto para três, talvez quatro parcelas, assim que acabar, uma nova reforma, uma remodelagem do Bolsa Família será apresentada à imprensa e à população. Antes de deixar o Ministério da Cidadania, que controla os benefícios sociais disponibilizados pelo governo, tanto o Bolsa Família quanto o auxílio emergencial, agora o ex-ministro da Cidadania, Onyx Loisoni, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, havia apresentado detalhes sobre como vai funcionar esse novo Bolsa Família, que terá valores reajustados, em média, R$ 200,00. Além disso, o novo programa contará com a funcionalidade de microcrédito digital produtivo, que deve ser destinado a micro e pequenos empreendedores, formais ou informais. E foi dito o seguinte, abre aspas, a gente acresce o microcrédito produtivo que vai permitir, por exemplo, que uma pessoa possa buscar até R$ 1.000,00 para fazer aí o seu empreendimento, enfim, com seu interesse, para poder acelerar também a economia em todo o país. Isso foi dito, inclusive, durante uma entrevista. Segundo o ministro, agora de outra pasta, o Lurisoni, o governo não deve alterar o nome do programa, e aí vai permanecer com o mesmo programa, o mesmo nome, Bolsa Família, só que agora vai ter um valor melhor. E aí a expectativa de que isso aconteça o mais breve possível, ou seja, que essa apresentação aconteça assim que pagar o auxílio emergencial. Porventura, lembro mais uma vez que o auxílio emergencial, o número de parcelas, 3 ou 4, e o valor 200 ou 300 reais, será definido num debate agora, depois de dois adiamentos, do dia 18 e do dia 25 de fevereiro, foram adiadas essas datas. Agora, terça-feira será debatido e na quarta-feira em duas votações. É isso que espera. O auxílio emergencial deve ficar, de fato, em um desses valores, 4, e 250 ou 4, de 300, apesar que o próprio presidente do Senado quer que pague o valor de 300 reais. Já o deputado federal André Janones e outros parlamentares defendem que o valor seja bem mais alto, ou seja, em torno de 500 reais. Tudo isso será definido nessa reunião, nesse debate da próxima terça-feira, dia 2 de março. E aí, dando tudo certo, as votações irão acontecer em dois turnos, né? Serão duas votações na quarta-feira, dia 3 de março. É muita demora, mas pelo menos agora, vamos ver se agora vai, né? Ó, não esquece de dar um joinha, de dar um like aqui, é importante você fazer esse teste a uma horazinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, é que é pra você se inscrever. Tá vendo aqui o nome de inscrever? Você está destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, você clica em todas as notificações. Estou recebendo várias perguntas sobre quem vai ter direito ao auxílio emergencial e quem faz parte do Bolsa Família. Gente, todos os beneficiários que estão no Bolsa Família e que recebam menos do que o auxílio emergencial, e lógico, cumprindo todas as regras, terão direito ao complemento, à diferença, tá? Então, se ficar em 250, quem recebe menos vai ter o complemento. Se ficar em 300, quem ganha menos de 300, o Bolsa Família terá a diferença, o complemento, essa é a expectativa, tá? Sobre a bonificação, fala-se em pagar 200 reais para as mães-chefes, seria um auxílio creche. Também para os alunos que se destacarem, como muitos, eu já venho falando aqui em vários vídeos, seria 100 reais para os alunos que se destacarem nos estudos e também nos esportes. E com o prêmio anual, seria um bônus que poderá chegar aí a mil reais, um bônus anual de mil reais para a família. Ó, estou lá no blog Alex Silva, lá no Instagram. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Não esquece, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas, tá? A informação aqui é de primeiro, o principal, verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Vem aí o novo Bolsa Família. Mais vagas, mais bônus, valores maiores, previsão depois de pagar o auxílio emergencial. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. E aí 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 E aí